Senhor Jesus, não simplesmente venha nos dar entendimento, mas em nos trazer realidade para viver no céu. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, abençoa o teu coração. Abrir conta no banco celestial, abençoa o teu coração. Abrir conta no banco celestial. Amém, Senhor Jesus. Quando a Leste colocou esse tema, lembrou o Banco do Brasil, não foi? Todo amarelo assim. Mas aqui não é só do Brasil não, é o Banco Celestial, né? Aonde você for, os céus vão estar em cima de você, né? Embora tenha as telhas, mas aonde você for, vai ter lá os céus. Então, é uma conta assim que é internacional, é universal, né? Senhor Jesus, abrir conta no Banco Celestial. Quem quer abrir conta no Banco Celestial? Senhor Jesus. Amém. Esse tema, ele é retirado do alimento diário que chegou para nós hoje. Nós já vamos começar da primeira semana, como hoje é quinta-feira, e os irmãos que fizeram assinatura, já lêem de segunda até quinta. E esse tema é retirado do dia... do dia quarta-feira, né? Semana 1, quarta-feira, o tema é abrir conta no Banco Celestial. Então, obviamente, irmãos, nós vamos falar de um assunto que está muito claro no Novo Testamento, que é com respeito às ofertas, que também é o que vem tratando no alimento diário dessa semana, né? Nós estamos estudando sobre o livro de Filipenses, e aqui o apóstolo Paulo vai fazer menção com respeito àquilo que ele recebeu dos Filipos. Vamos abrir... Na verdade, antes de a gente abrir já no tema da mensagem, tem um versículo aí embaixo, né? Que é Mateus capítulo 6, versículo 19. Então, antes de Filipenses, vamos ler só para a gente confirmar o tema. Mateus 6, 19 Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Senhor Jesus. Para que é que as pessoas abrem conta poupança? É para acumular dinheiro, né? É para depositar dinheiro. Então, você está tendo rendimento, e você não quer deixar o dinheiro em casa, porque se você deixar, desvaloriza, né? Não tem mais aquela de deixar debaixo do colchão. Então, hoje em dia, a gente se modernizou, vai lá e abre uma conta poupança para guardar lá o seu dinheiro, né? E ali tem pequenos rendimentos, né? Tem lá juros bem pouco, assim. Então, você não... É só para não desvalorizar mesmo. Simplesmente para deixar guardado, né? Mas, o Senhor nos diz que o nosso foco, né? Não é a gente estar acumulando o tesouro sobre a terra. Porque, primeiramente, nós sabemos que a nossa vida é passageira, e lá nos céus, né? Reinando com o Senhor Jesus, a Nova Jerusalém, tudo isso vai ser uma vida eterna. Então, as coisas aqui são muito passageiras, são muito limitadas, e nós não devemos ter nossa visão nas riquezas, nos bens materiais. Mas, o Senhor nos ensina a nós acumularmos tesouros nos céus. Porque lá também não existe perigo de roubo, né? Os ladrões não escavam, não roubam, a ferrugem também não vai corroer. Então, nós precisamos ajuntar tesouros nos céus. Senhor Jesus, quando você ajuntar tesouros nos céus, você está abrindo uma conta celestial, né? Isso aqui é só o tema, assim, só para nós entendermos. Então, como é que eu vou abrir esses tesouros celestiais? Hoje nós vamos ver que, por meio do ofertar, por meio de ajudar o próximo, né? Ajudar o necessitado, ajudar o pobre, ajudar a obra do Senhor, nós também estamos abrindo essa conta celestial, né? Nós estamos acumulando. E pode ter certeza que vai render muito mais do que a poupança aqui da terra que nós lançamos nosso dinheiro, né? Aqui na terra, o rendimento é pouquíssimo. Mas, na conta celestial, uma vez que você deposita, sem ter a ambição no coração de receber, né? Vou depositar para eu receber. Não, você, o Senhor que ganha, você deposita, você semeia, você vai colher muito mais, né? Você semeia o saco de feijão, por exemplo, não espere colher menos que um saco, porque a lei da semeadura é você receber múltiplos de um único saco, né? Assim como a semente que multiplica a cem, a cem, a sessenta é trinta por um, né? Senhor Jesus, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse versículo é muito importante, irmãos. Se você acumular tesouros nos céus, o seu coração vai estar nos céus. Se você acumular tesouros na terra, o seu coração vai ficar sobrecarregado com as coisas da terra e você vai ficar preocupado, né? Então, não é onde está o teu coração está o teu tesouro, né? Mas é onde está o teu tesouro está o teu coração. O teu coração acompanha o tesouro e não o tesouro acompanha o coração. Então, nós precisamos, diante do Senhor, né? Acumular tesouros nos céus. Vamos agora para Filipenses, capítulo 4. Nós estamos estudando essa série do diário na Filipenses e Romano. Sendo nós... Estamos em Filipenses. Senhor Jesus Filipenses 4 Versículo 10 a seguir Alegrei-me sobremaneira no Senhor porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado o qual também já tinhas antes mas vos faltava oportunidade Senhor Jesus O apóstolo Paulo aqui vai manifestar algumas palavras de gratidão aos Filipenses, né? Alegrei-me sobremaneira no Senhor porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado Esse renovastes aqui tem o sentido no original grego de brotastes, de frutificastes mostrando que é algo assim de vida e não algo por simples necessidade ou por simples voluntariedade mas algo que brotou o sentimento de vida neles, né? De ajudar o apóstolo Digo isto não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tanto ser estar humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de partura como de fome assim de abundância como de escassez tudo posso naquele que me fortalece Então, o apóstolo Paulo vai mostrando, né? Que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação tanto de partura como também de escassez Se vocês forem pegar na mensagem lá da conferência o Alimento Diário nós sabemos que ele é retirado das mensagens dadas na conferência, né? Então, você vai lá no YouTube no canal diz assim o canal Mensagens da Conferência e você coloca o título da semana você escuta toda essa mensagem porque, às vezes, a mensagem é tão extensa que nem todas as coisas estão contidas no Alimento Diário Então, vai ter testemunhas lá por exemplo, pessoais como nesse caso aqui Então, você coloca lá o título da semana Sacrifício Aceitável e Aprazível a Deus no YouTube Mensagens da Conferência vai aparecer essa mensagem completa E o irmão, ele conta esse testemunho, né? Ele disse assim Se você quer servir o Senhor integralmente você quer ser um servo do Senhor você precisa fazer um voto de pobreza Ele estudou o irmão Pedro Donde Ele estudou engenharia acho que engenharia civil se eu não me engano E quando ele estava tendo comunhão com a irmã antes de casar ele foi lá bem real com a irmã e disse assim Olha, você a gente está tendo comunhão mas eu vou falar logo, né? Se você pensa que vai ter ao seu lado um engenheiro civil se eu não me engano é engenheiro civil se você pensa vai ter ao seu lado um engenheiro civil que vai ter um bom salário se for por isso pensando nisso a qualquer momento o Senhor pode me chamar e pode dizer que eu não tenha um belo salário no decorrer do meu percurso de vida então se você está esperando isso se você ao Senhor me chamar se você não quiser servir junto comigo se dispor então é melhor a gente nem começar essa comunhão, né? e foi aí onde ele mostrou que muitos que servem ao Senhor realmente precisa já se armar pra isso porque assim como aconteceu com o apóstolo Paulo com muitos pode acontecer com aqueles que estão na lida no trabalho para com o Senhor realmente o diário fala muito sobre isso isso aconteceu com o apóstolo Paulo ele disse tanto você está humilhado como também sei como está honrado porque é que ele sabe porque ele passou você não vai conseguir saber de algo se você não conseguir passar você pode saber na teoria no conhecimento mas a experiência de vida é outra coisa então o apóstolo Paulo ele passou por isso ele sabe em tudo já tem experiência tanto a fatura como a fome então por isso ele diz tudo posso naquele que me fortalece quando eu lê esse versículo eu gosto de substituir o posso por passo porque ele vai contando o que ele passa então tudo passa naquele que me fortalece tudo posso passar naquele que me fortalece tanto questões positivas como também questões entre astas negativas mas que tem um fim proveitoso né versículo 14 todavia fizeste bem associando-vos na minha tripulação e sabeis também vós afilipenses que no início do evangelho quando parti da Macedônia nenhuma igreja se associou comigo num tocante a dar e receber senão senão unicamente vós outros porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez mas duas o bastante para as minhas necessidades não que eu procure o donativo mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito recebi tudo e tenho abundância estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave como sacrifício aceitável e aprazível a Deus é o tema desta semana no momento diário sacrifício aceitável e aprazível a Deus então irmãos o apóstolo Paulo ele vem aqui agradecendo aos filipenses porque ele diz assim quando ele estava ele partiu ali para Macedônia nenhuma igreja diz assim no versículo 15 se associou comigo num tocante a dar e receber essa frase se associou comigo num tocante num grego se refere assim abrir conta se você for pegar a palavra é interessante porque se se associou comigo num tocante se refere justamente a isso abrir conta a palavra lá é abrir conta para que pudesse suprir o apóstolo Paulo eu acredito que aqui não é abrir uma conta física porque nós vemos que foi Epafrodito que levou as ofertas então abrir conta nesse sentido é espiritual mesmo de você abrir uma conta celestial então quando os filipenses fizeram isso eles realmente estavam suprindo o apóstolo Paulo nas suas necessidades o apóstolo Paulo estava precisando e eles foram lá e enviaram não somente uma mas duas vezes então as igrejas de Filipenses eles aceitaram eles viram ali o servo do Senhor na sua necessidade e realmente participaram dessa dessa incumbência que o Senhor deu a eles né Senhor Jesus então por meio de Epafrodito nós vemos ali que todas as coisas chegaram nas mãos do apóstolo quando a gente lê assim de imediato se a gente não prestar atenção vai pensar que Epafrodito roubou diz assim Epafrodito me passou as mãos um ditado assim popular né mas o início do versículo nos confirma ele diz assim recebi tudo e tem abundância estou suprido né desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio de vossa parte ou seja Epafrodito foi enviado do Senhor para levar as ofertas ali ao apóstolo Senhor Jesus então graças ao Senhor por isso né aí ele no versículo 19 diz assim e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades então o apóstolo Paulo ao receber essas ofertas ele realmente assim disse assim e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades então quando ele recebeu aquela oferta ele realmente profetizou ali né ele disse eu recebi as ofertas pode ter certeza que o meu Deus em outras ações Jesus nosso Deus né ele vai suprir cada uma das suas necessidades então quando você decide ajudar um irmão decide ajudar o próximo a pessoa não vai ser exatamente aquele irmão que vai te retribuir mas quando você está ajudando uma pessoa você está ali na verdade depositando na poupança celestial né e Deus é quem vai retribuir a você né Senhor Jesus então o apóstolo Paulo ficou realmente muito grato e profetizou isso Senhor Jesus então graças ao Senhor por isso continuando depois de Filipenses nós vamos ver outra passagem aqui está em 2 Coríntios 8 o reciclo 1 do reciclo 1 a seguir 2 Coríntios 8 aqui já está na parte de hoje de momento diário na quinta-feira superabundar em grande riqueza de generosidade ó Senhor Jesus amém diz assim também irmãos vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade porque eles testemunham eu na medida na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos Senhor Jesus então os irmãos aqui as igrejas da Macedônia eles mesmo em muita prova de tribulação mesmo em profunda pobreza eles manifestaram esse sentimento de ajudar o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo a missão dele era levar o evangelho de cidade em cidade percorrendo muitos lugares né então se ele não pudesse trabalhar só para estar nesse envolvimento com as igrejas melhor ainda e aqui foi o que aconteceu as igrejas enviavam ofertas para ele para suprir ele já quando chegou em Corinto por exemplo em Corinto ele não recebeu essas ofertas então o que ele fez ele passou a construir tendas para que pudesse se manter através da sua do seu trabalho ele mesmo fala para não ser pesado para ninguém né então uma vez que não tinha as ofertas ele ia lá e trabalhava e comia do sol do seu rosto Senhor Jesus mas nunca questão assim de se esbanjar né como também as ofertas eram para as necessidades básicas dele né então as igrejas ali eles pediram com muitos rogos hoje em dia são as pessoas que pedem né pedem não que realmente ali dá uma palavra para tocar né mas eles manifestaram o sentimento dentro deles como os filipos ali né floresceu brotou né esse sentimento então isso é uma questão de vida quando a vida entra você não precisa alguém né a vida vai florescer e você vai sentir essa incumbência essa comissão do Senhor e algo muito importante está no versículo 5 e não somente fizeram como nós esperávamos mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor depois a nós pela vontade de Deus irmãos primeiro deram-se a si mesmos Senhor Jesus então aqui é um princípio antes de você ofertar ao Senhor você primeiro precisa se dar ao Senhor porque se o Senhor não está se agradando de ti a sua oferta não será aceita tem um versículo no Novo Testamento que é um que às vezes sofre alguns assim na minha visão sofre alguns erros de interpretação mas no contexto ali o Senhor Jesus ele disse que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de maneira nenhuma nós vamos entrar no reino dos céus né e que justiça é essa se você for continuando ali você vai vendo ele mesmo explicando a justiça excedendo então ele vai dizer ali se você é adulterar com a mulher você deitar com a mulher Jesus disse agora se você olhar você já pecou né se você não pode matar uma pessoa agora se você sentir ódio você já é assassino isso é a nossa justiça aumentar então ele vai mostrando ponto a ponto até chegar a um ponto que ele fala sobre oferta né e nós vamos ver qual é esse requisito com respeito à oferta para a nossa justiça também exceder Mateus 5 Senhor Jesus eu vou ler desse reciclo que eu citei só para os irmãos verem o contexto Mateus 5 20 vai continuar até o 48 que ele conclui portanto sede perfeitos como perfeito é o nosso pai mas eu não vou ler todos 20 porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muitos a dos escribas e fariseus jamais entrarei no reino dos céus aí aqui ele diz como a nossa justiça exceder ouviste o que foi dito aos antigos não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento eu porém vos digo aqui Jesus a justiça excedendo né ultrapassando até onde a lei dizia antigamente eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal e quem lhe reclamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo 23 onde eu queria chegar se pois ao trazeres ao altar a tua oferta ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa perante o altar a tua oferta vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando passe a tua fé então irmãos aqui também é uma questão da justiça exceder você não pode ofertar o senhor de qualquer maneira como eu mostrei aqui se você vai ofertar mas você está de mal não se você está tipo uma briga com algum irmão você está assim você não está se agradando aconteceu algo com você com outro irmão com outra irmã vocês não estão se dando bem não estão se falando não estão se olhando por causa da mágoa de alguma ofensa antes de você ofertar você primeiro precisa se reconciliar com ele dessa forma aí a sua oferta será aceita se você não se reconciliar Deus não vai se agradar quer um exemplo disso? Caim e Abel Gênesis capítulo 4 se nós formos observar é justamente esse o princípio lá desde o início Gênesis 4 versículo 3 aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da cordura deste agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou está vendo aí irmãos? os dois levaram uma oferta ao Senhor um levou uma coisa outro levou outra coisa mas o fato aqui diz assim agradou-se o Senhor a Bíblia relata que primeiro da pessoa agradou-se de Abel e da sua oferta ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou então se Caim não estava puro diante de Deus não sei o que aconteceu ali de fato se ele tinha alguma não sei algum ciúme alguma inveja com o irmão a Bíblia não deixa explícito há muitas explicações sobre isso mas o que eu quero mostrar é que se a pessoa estiver errada diante de Deus até as suas ofertas não serão aceitáveis diante de Deus por isso que Jesus falou lá no Novo Testamento primeiro você precisa se reconciliar porque é algo realmente certo e necessário caso contrário o seu depósito na poupança celestial não vai render porque está sendo em vão você pode até colocar lá ajudar mas o seu coração não estar puro diante do Senhor então isso é um princípio muito interessante se você não fizer isso a sua justiça não vai exceder então graças ao Senhor por isso às vezes a gente fica até preocupado mas como a minha justiça vai exceder dos escrivas e dos fariseus já pensaram nessa questão do guarda-o sábado de toda a lei mas ali o Senhor já nos deixou explícito aqueles pontos naquele contexto mostrando realmente o que nós precisamos fazer e um dos pontos é esse com respeito a oferta o meu coração ele precisa estar puro sem mágoa sem ressentimento das pessoas para que assim a oferta seja pura primeiramente nós precisamos nos dar o Senhor Jesus você precisa se entregar você precisa estar em paz aí dessa maneira a sua oferta vai ser aceitada dentro de Deus e vai acontecer a lei da multiplicação vamos finalizar lendo as segundas correntes nove essa mensagem está do guardamento diário do dia terça-feira até sexta-feira que é essa última parte aqui eu vou pegar o reciclo agora eu esqueci segundas correntes nove versículo seis e isto afirma aquele que semeia pouco pouco também seifará e o que semeia com fartura com abundância também seifará então isso aqui é algo lógico que é chamada a lei da semeadura se você semeia pouco você vai colher pouco se você semeia muito com fartura com abundância você vai seifar certo cada um contribua segundo tiver proposto no coração não com tristeza ou por necessidade porque Deus ama quem dá com alegria então irmãos aqui se tratando da oferta cada um contribua segundo tiver proposto no coração o irmão Pedro Dong ele traz assim uma palavra bem interessante com respeito propor a oferta ao Senhor não é de uma hora para outra chegou no momento de apertar você vou tirar aqui qualquer nota mas aqui diz segundo tiver proposto no coração em primeiras em primeiras correntes dezesseis deixe aberto aí você vê primeiras correntes dezesseis versículo dois diz assim no primeiro dia da semana qual é o primeiro dia da semana domingo no primeiro dia da semana cada um de vós ponha de parte o que é pôr de parte é separar em casa conforme a sua prosperidade então não é assim qualquer quantia mas o seu coração vai dizer conforme a sua prosperidade e vá juntando para que para que se não façam coletas quando eu for então aqui irmãos vem mostrando que aos domingos os irmãos ali tinham esse costume esse hábito de ofertar ao Senhor mas não era na hora chegava aqui no local por exemplo e agora só estou com essa nota estou sem nota assim né sem ter um planejamento mas aqui mostra que já em sua casa você já vai consultando ao Senhor né de acordo com a sua prosperidade né Senhor coloque no coração qual o valor de ofertar hoje né e aí você vai confirmar com esse versículo 8 vai contribuir segundo o que tiver proposto no coração não com tristeza ou por necessidade ah o local de reunião está precisando nós batemos a laje o irmão fulano está doente está pesando não por necessidade ou por tristeza mas com alegria que Deus ama a quem dá com alegria você não pode fazer algo forçado porque o pastor falou que você tem que fazer porque todo mundo está fazendo mas esse sentimento precisa brotar o seu coração com alegria quando você faz isso com alegria né realmente vai superabundar né 8 Deus pode fazer sermos abundar em toda a graça a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência superabundez em toda boa obra como está escrito distribuiu deu aos pobres o versículo 9 né como está escrito distribuiu deu aos pobres a sua justiça permanece para sempre eu voltei para 2 Coríntios 9 tá bom irmãos versículo 10 para você plantar então o que é que você vai fazer por exemplo você reserva um saco para você comer 9 você planta daqueles 9 você vai recolher mais ainda do que 9 né vai recolher múltiplos de 9 sacos então esse é o princípio do ofertar quando você oferta sem ganância de querer receber já em dobro tal mas você está juntando tesouros nos céus né sem você se você oferta com uma mão sem que a outra mão veja ou seja sem querer se engrandecer porque as pessoas hoje muitos ministérios né você faz alguma coisa já manda filmar tirar uma foto para engrandecer o nome do homem né isso não agrada a Deus e a recompensa deles já está sendo ali naquele exato momento mas se você faz de maneira assim né só para Deus mesmo a sua recompensa vai ser dada por Deus né sem querer se engrandecer diante das pessoas então dessa maneira Deus realmente você está depositando você está semeando 11 enriquecendo-os em tudo para toda generosidade a qual faz parte que por nosso intermédio estejam tributadas graças a Deus porque o serviço dessa assistência não só sofre a necessidade do santo ou seja supra as necessidades do santo mas também redunda é muitas graças a Deus ó Senhor Jesus então graças ao Senhor pelo princípio do ofertar né isso aqui está muito claro esse princípio neotestamentário e nós precisamos praticar isso né aquilo que o Senhor propor no seu coração você precisa realmente ser fiel a Deus né continuando no diário no sábado falar sobre a origem dos dízimos o princípio e também no domingo vai falar com respeito os votos de oferta você vai fazer um voto Deus o Senhor me dá tal emprego eu vou te dar tanto né vou passar tantos meses ofertando tanto isso é um voto que você faz com Deus então Deus dá você vai ter que honrar então isso aí a gente vai desfrutando no decorrer da semana do alimento diário né então hoje foi de terça a sexta-feira já que nós estávamos um pouquinho atrasado pra já dar o desfruto aos irmãos nessa porção Jesus é o Senhor Amém